AudioJungle Subi no pé de pira pra arrancar uma pira A pira tava pude, eu desci com a goiaba O trem anda no ar, o avião anda na linha A vaca bota o ovo, eu tiro a leite na galinha Subi no pé de pira pra arrancar uma pira A pira tava pude, eu desci com a goiaba O trem anda no ar, o avião anda na linha A vaca bota o ovo, eu tiro a leite na galinha E vai novinha, e vai novinha E vai novinha, vai tirar leite na galinha E vai novinha, e vai novinha E vai novinha, vai tirar leite na galinha Quem tá no toque é ele De genescal Subi no pé de pira pra arrancar uma pira A pira tava pude, eu desci com a goiaba O trem anda no ar, o avião anda na linha A vaca bota o ovo, eu tiro a leite na galinha Subi no pé de pira pra arrancar uma pira A pira tava pude, eu desci com a goiaba O trem anda no ar, o avião anda na linha A vaca bota o ovo, eu tiro a leite na galinha E vai novinha, e vai novinha E vai novinha, batir na leite na galinha E vai novinha, e vai novinha E vai novinha, batir na leite na galinha Tá no foco é ele